Ah, deixa eu ver, vou dar uma matéria, deixa eu ver, deixa eu ver aí. Cadê? Cadê? Deixa eu ver. A mão do cara eu tô vendo. Puxou, arrancou. Olha, cara! Vixe! Dez segurança. Rapaz. Ô, Colim, o cara meteu a mão no brinco, hein? Ah, meu, tem a mão no brinco ali do Neymar, Geraldo. Você tá vendo que a hora que ele percebeu o segurança, olha lá, ele já apontou, os seguranças foram pra cima, podia rolar um furtozinho qualificado ali pro rapaz, viu, Geraldo?